No despertar de hoje, eu vou convidar você para fazer silêncio. Então nós vamos começar trazendo as nossas mãos para o chacra cardíaco e assim nós estamos aqui nos conectando ao poderoso campo eletromagnético do nosso coração, estamos interagindo com ele, respiramos, reconhecemos o seu poder e aí o nosso objetivo é exatamente atingir o estado, o poderoso estado de coerência cardíaca. E aí, enquanto eu estou falando, você está respirando, sinta a sua barriguinha subindo e murchando, quando você inspira e expira e sinta o seu coração se movimentando rumo a esse estado de coerência cardíaca, que é um poderoso estado em que o coração simplesmente ele tem o poder de silenciar o chat, o blá, 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 do cérebro límbico, do cérebro emocional e conduzir você para o estado de presença. Lembre-se que é no silêncio que habita, que habitam todos os sonhos, todas as possibilidades que estão disponíveis no silêncio, estão disponíveis no vazio quântico, enquanto simplesmente inspira e expira, você percebe o diálogo do seu coração com suas células, com seu cérebro límbico, mais de 1.200 reações químicas são coordenadas no interior das células pelo seu coração, pelo meu coração. Então, quando nós colocamos a mão no coração, no chacra cardíaco, nós estamos sendo o canal pessoal dessa comunicação ágil do coração, cada célula do nosso corpo, mandando a informação correta, a informação precisa, a informação adequada para que você possa silenciar. silenciar a mente, quem chegou aqui foi a alegria para mudar a sua vibração. continuem focada, focada, os gatos tendo uma energia, uma vibração de cura, parece que às vezes eles percebem que eu estou aqui meditando, ele entra na frequência, ele vem participar também, ele vem trazer a sua vibração, então acolha, acolha essa energia. você inspira e expira e se mantém presente e desfruta dessa presença, desse momento. desfruta da alegria de estar presente, desfruta da alegria de estar presente, desfruta do momento. e toma consciência que dentro do silêncio foram todas as possibilidades, todos os sonhos. então, vamos treinar para ficar mais tempo no silêncio, para que a gente possa acessar todos esses sonhos, possa acessar a natureza, possa acessar a alegria que habita nos nossos corações. com a participação aqui, com a participação aqui de alegria, eu vou me despedir, com o silêncio, inspire, inspire e expire, com a alegria. Namastê. Namastê.